Mãe, eu não apaguei o leite. Mãe, eu não apaguei o leite. Mãe, eu não apaguei o leite. Mãe, eu não apaguei. Mãe, eu não apaguei. Eu não apaguei o leite. Mãe, eu não apaguei. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você quer fazer? A mulher é chave, a mulher é chave! A mulher é chave, não é? Você não quer me fazer?